O Saber Direito desta semana é com o professor Alexandre Zamboni Lins Filho e o curso é sobre Direito Penal. Tem dúvida sobre o assunto? É só mandar um e-mail pra gente, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Alexandre Zamboni e você está, a partir deste momento, no programa Saber Direito. Esta é a nossa aula de número 2 deste mini curso proposto aqui por mim sobre a lei penal e sua aplicação. Dedicamos a primeira aula para falar sobre o princípio da legalidade e seus desdobramentos. Falamos também sobre a legalidade no aspecto material e no aspecto formal e falamos sobre as leis penais consideradas completas e consideradas incompletas. E agora, nesta aula de número 2, nós vamos entrar em um dos assuntos mais importantes da aplicação da lei penal, que é a aplicação da lei penal no tempo. Sabemos que a lei penal tem a sua aplicação no tempo e a sua aplicação no espaço. Nós vamos dedicar as aulas 3 e 4 para falar sobre a aplicação da lei penal no espaço. Nesta aula de número 2, nós vamos falar sobre a aplicação da lei penal no tempo. E qual o ponto de partida para falar sobre a aplicação da lei penal no tempo? O que de tão importante eu posso falar já neste início é que a lei penal segue o princípio do tempus regi actum, que significa lei ao tempo do fato. Então, se eu pratico um fato hoje, via de regra, a lei penal que vai reger esse meu comportamento praticado hoje é a lei que está vigente na época do meu comportamento. Então, esta é a regra geral da aplicação da lei penal no tempo. O princípio do tempus regi actum. Mas, Alexandre, esse princípio não é aplicado ao direito processual penal, não? Também não caiam no equívoco de achar que o tempus regi actum só se aplica à lei processual penal. Sabemos que a lei processual penal aplica-se de imediato, sem prejuízo dos atos já praticados sobre a égide de lei anterior. Isso no que tange à lei processual penal. Neste ponto, ela vai diferir, como eu vou explicar um pouco mais do oravante. Ela vai diferir da lei penal nesse ponto. Mas, no princípio do tempus regi actum, tanto a lei penal quanto a lei processual penal seguem a aplicação deste princípio. Se eu acabei de dizer que a lei processual penal, ela se aplica desde logo, sem prejuízo dos atos praticados sobre a égide de lei anterior, e eu disse que a lei penal vai divergir da lei processual penal neste ponto, é porque eu quero dizer que a lei penal tem a peculiaridade, tem a particularidade de se movimentar no tempo. Exatamente isso. A lei penal, ela se movimenta no tempo. Ela pode andar para trás, ela pode andar para frente. Uma lei penal vigente hoje pode voltar para regular fatos praticados semana passada. Uma lei que não mais existe pode continuar surtindo efeitos sobre um fato praticado agora. Então, a lei penal, ela possui esta peculiaridade. Chamemos essa peculiaridade de extraatividade da lei penal. O que vem a ser extraatividade da lei penal? Quando falamos do princípio da anterioridade, dissemos que não há crime sem lei anterior que o defina. Isso significa dizer que eu só posso ser punido por algo que eu pratico hoje, se ontem, por exemplo, óbvio, tem uma lei que diga que este meu comportamento é tido como criminoso. A extraatividade, ela vai dizer o seguinte, ela vai dizer que toda lei penal pode ultraagir os seus efeitos depois de revogada e pode retroagir para alcançar fatos praticados antes da vigência de lei nova. Então, isso se dá o nome de retroatividade. Só que esta ultraatividade da lei penal e esta retroatividade da lei penal, elas só podem acontecer se forem para beneficiar. Lembrem do que eu falei, o direito penal, ele foi formulado para ser em favor do réu. Então, uma lei penal revogada só pode surtir efeitos mesmo depois de terminar da sua vigência, mesmo depois de sair do mundo jurídico, se for para beneficiar via de regra. E uma lei penal que não existia à época de determinado fato, pode alcançá-lo se for para beneficiar. A isso se dá o nome de retroatividade, que neste caso seria retroatividade benéfica, que é assegurada pela própria Constituição Federal. Certo? Então, vamos lá. Extraatividade, como eu acabei de dizer, significa dizer que uma lei penal pode ultraagir e uma lei penal pode retroagir, desde que seja para beneficiar. Vamos para exemplos. Imaginemos que, hoje, subtrair coisa alheia, coisa móvel alheia, é crime e de fato é. Está lá no artigo 155 do Código Penal, é o crime de furto. Então, vamos imaginar que eu pratico um crime de furto hoje. Eu pratico um crime de furto hoje. É crime. E aí, eu sou investigado, indiciado, acusado e condenado. Quando eu já estou cumprindo pena, vem uma lei posterior e diz assim, não é mais crime subtrair coisa alheia móvel. Vejam, esta lei nova, que diz que não é mais crime subtrair coisa alheia móvel, ela não estava vigente na época de que eu furtei. Quando eu furtei, estava vigente a lei que dizia que furto é crime. Aí, veio essa lei depois e disse, não é mais. O que é que vai acontecer neste caso? Essa lei posterior, ela vai retroagir para alcançar a minha conduta, a época que ela nem existia. E por que isso vai acontecer? Porque ela vai ser retroativa para me beneficiar. É um exemplo de retroatividade benéfica. E um exemplo de ultraatividade benéfica. Vejam. Ultraatividade significa dizer que uma lei que não está mais vigente no mundo jurídico pode continuar a regular determinados fatos, desde que seja para beneficiar via de regra. Então, vamos lá. Hoje, hoje, subtrair coisa alheia móvel não é, tá, gente? É só um exemplo hipotético. Não é. Crime de furto tem pena de reclusão de 1 a 4 anos, ok? Não é. É um exemplo hipotético. Vamos supor que hoje, artigo 155 do Código Penal, o crime de furto é apenado com multa, tão somente. E aí você é investigado e está respondendo o processo criminal por este crime de furto. E este crime de furto, ele é apenado com multa, neste exemplo hipotético que eu estou dando. Aí, na fase de alegações finais do processo, sobrevém lei nova. Essa lei nova diz o seguinte, opa, não. Subtrair coisa alheia móvel que antes era combinada só pena de multa, não é mais só multa, não. Agora, vamos botar aí uma reclusão de 1 a 4 anos, mais a multa. Essa lei nova, se ela retroagir para alcançar o meu fato quando eu furtei e só era apenado com multa, ela vai me prejudicar. Então, essa lei nova não vai poder retroagir. Porque se ela retroagisse para que fosse possível que eu sofresse uma pena de 1 a 4 anos de reclusão, ela iria me prejudicar, não pode. E esta lei que dizia, à época do meu fato, que furtar só era apenado com a pena de multa, ela não está mais em vigor, porque ela foi revogada pela lei posterior que passou a dizer que é 1 a 4 anos. Mas essa lei revogada, ela vai ultraagir os seus efeitos para o quê? Me beneficiar. Então, eu não vou poder, se condenado, sofrer a pena de 1 a 4 anos. Se condenado, o juiz, na hora da condenação, vai ter que observar a lei vigente à época de quando eu furtei, porque essa lei, embora revogada, ela ainda me é mais benéfica. Então, isto é um exemplo de ultraatividade da lei penal para beneficiar. Para regular o tempo do crime, ao longo do tempo, desenvolveram-se algumas teorias. Basicamente, vamos falar de três teorias para, em seguida, dizer qual teoria foi adotada pelo nosso Código Penal. Vejam, as três teorias que regem a aplicação da lei penal no tempo são teoria da atividade, teoria do resultado e teoria da ubiquidade ou teoria mista. O que vem a ser cada uma? A teoria da atividade, ela vem e diz o seguinte. Olha, será considerado tempo de início da prática criminosa, será considerada tempo do crime, o momento da conduta, não importando o momento do resultado. É o que diz a teoria da atividade. E o que vem a dizer a teoria do resultado? Ela vai dizer, opa, não. Para mim, tempo do crime é o tempo de ocorrência do resultado. Para mim, esse é o tempo que importa. Praticou a conduta, veio o resultado, esse é o marco inicial. A teoria da ubiquidade vem e diz, calma lá. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar todo mundo feliz, vamos juntar as duas. Eu vou considerar tempo do crime, tanto o momento da conduta como o momento do resultado. Pronto. Ou um ou outro, está ótimo. É o tempo do crime. E qual foi a teoria adotada pelo nosso Código Penal? Foi a teoria da atividade. E está expressamente prevista no artigo 4º do Código Penal, que diz, considera-se praticado o crime no momento da conduta, ainda que outro seja o tempo do resultado. Então, vamos para exemplos práticos. Suponhamos o seguinte, você, você, mata uma pessoa. Melhor dizendo, desculpem-me, você inicia atos de execução com a finalidade de praticar um crime de homicídio. E aí, você atira em uma pessoa. Essa pessoa tomba ao chão, é socorrida e vai ao hospital, está em coma. Vem a falecer seis meses depois. Pela teoria da atividade, vai ser considerado praticado o crime no momento da conduta, que neste exemplo que eu dei foi o quê? O disparo da arma de fogo. Ainda que outro seja o momento do resultado. Ainda que ele venha a morrer dez anos depois. O tempo do crime foi o tempo da conduta. Então, a teoria do resultado vai dizer, não, qual é o resultado naturalístico do crime de homicídio? É a morte. Então, com a morte, é onde que vai se considerar o tempo do crime. E a teoria da ubiquidade vem e diz, gente, calma aí. Olha, tanto faz, atirou agora, morreu cinco anos depois, ou um ou outro, é o tempo do crime. Como eu já disse agora há pouco, a teoria adotada para o tempo do crime, prevista expressamente no artigo 4º do Código Penal, é a teoria da atividade, certo? Então, será considerado praticado o crime no momento da conduta, ainda que outro venha a ser o momento do resultado, certo? É importante falar sobre o princípio da coincidência. O que vem a ser o princípio da coincidência? Diz que todos os elementos do crime, os senhores sabem, com certeza melhor do que eu, que crime é fato típico, antijurídico, praticado por um agente culpável. Esta é a corrente que prevalece no conceito analítico de crime hoje aqui no Brasil. E o princípio da coincidência vem dizer que todos os três elementos do crime têm que estar presentes no momento da conduta. Então, no momento da conduta é que eu vou ver se o fato era típico, se o fato era ilícito e se o agente era culpável. Vamos a um exemplo. Menor de 18 anos no Brasil é inimputável e não pratica crime. Então, o menor de 18 anos, ou seja, o cara com 17 anos, ele pratica atos de execução com a finalidade de cometer um crime de homicídio. E aí, neste caso, ele atira contra a pessoa quando tinha 17 anos. Essa pessoa vem a ser socorrida, passa um tempo no hospital e morre. E quando morre, o camarada já tinha 18 anos. E aí? Eu vou aplicar a ele o Estatuto da Criança e do Adolescente? Ou eu vou aplicar a ele o Código Penal? Eu já disse a resposta aqui, né? Antes mesmo de dar o exemplo. Todos os elementos do crime têm que estar previstos no momento da conduta. E se no momento da conduta ele não era culpável, não se aplica o Código Penal a ele. Porque considera-se praticado o crime no momento da conduta, ainda que outro seja o momento do resultado. Ok? Isso é o que diz o princípio da coincidência. Todos os elementos do crime têm que estar previstos no momento da conduta. Porque este, segundo o artigo 4º do Código Penal, é considerado o tempo do crime. Vamos agora à primeira pergunta. Gostaria de saber se é admissível a combinação de leis penais. Existe uma controvérsia na doutrina e uma controvérsia na jurisprudência a respeito disso. Traduzindo a pergunta da colega. Vejam. Eu disse que uma lei penal pode retroagir se for para beneficiar. Uma lei nova pode retroagir se for para beneficiar. E uma lei que já foi revogada pode ultraagir se for para beneficiar. Mas vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que temos uma lei A que é revogada por uma lei B. Só que essa lei A, ela diz o seguinte. O crime X tem pena de 1 a 4 anos. 1 a 4 anos. Aí vem uma lei B e diz. Esse mesmo crime agora tem pena de 2 a 3 anos. É um exemplo hipotético, tá? Observe que a lei penal A, no que tange a pena mínima, é mais benéfica. Mas a lei B, no que tange a pena máxima, é mais benéfica. Então, observe que na lei revogada temos uma parte que é mais benéfica. E na lei B temos outra parte que também é mais benéfica. Então, é como se combinar as leis penais, é como se você pudesse colocar a parte boa de uma com a parte boa de outra e formar uma terceira. A doutrina diverge. A doutrina é divergente nesse ponto. O doutrinador Cláudio Brandão, que para mim é a minha grande referência, ele, por exemplo, admite a combinação de leis penais. Já uma outra grande referência que eu tenho, o Guilherme Rocha, ele é contra a combinação de leis penais. Então, se formos buscar na doutrina, nós não vamos achar nem perto de um consenso. Mas a jurisprudência, embora não haja consenso, caminha para uma direção. E essa direção, neste momento, na data desta aula, é de que não é possível o fenômeno da lex tercia, que é o que a aluna perguntou, que é a combinação de leis penais. Então, até a data desta aula, não é possível, segundo a jurisprudência de nossos tribunais superiores, notadamente STJ e STF, não é possível a aplicação da combinação de leis penais. Ok? Ótima pergunta. Vejam, ainda sobre o tempo do crime, dissemos que a teoria adotada é a teoria da atividade, mas é como regra. É como regra. Por quê? Se eu digo que é como regra, é porque tem exceção. E qual é a exceção? É quando falamos em prescrição. A prescrição, lá no seu artigo 111, inciso I, vai dizer que ela começa a correr do dia que o crime consumou. Então, para a prescrição, ela adota a teoria do resultado. É só uma exceçãozinha para vocês saberem. A gente sabe que no direito é muito difícil a gente achar coisa absoluta, mas aí só uma exceçãozinha para os senhores tomarem nota. Ok? Então, vamos lá. Quais são os fenômenos que podem vir a ocorrer neste fenômeno intertemporal das leis penais, que é a sucessão de leis penais no tempo? Olha, podem ocorrer os fenômenos da abolicio criminis, da novácio legis impedius, da novácio legis imelius e do princípio da continuidade normativo típica. Veja, primeiro vamos falar da abolicio criminis. A abolicio criminis, ela está prevista, este instituto está previsto no artigo 2º do Código Penal. E também é previsto como causa extintiva de punibilidade lá no artigo 107. A abolicio criminis nada mais é do que uma conduta hoje é crime e amanhã vem uma lei que diz que essa conduta não é mais crime. Então, esta lei que agora diz que aquela conduta não é mais crime, ela vai o quê? Retroagir para me beneficiar, porque foi uma lei melhor para mim. Então, a abolicio criminis, ela vai fazer com que esta lei penal, ela volte e eu não seja mais responsabilizado criminalmente. cessam todos os efeitos penais de eventual sentença condenatória. Está respondendo o processo, encerra o processo. Está condenado cumprindo pena, solta o cara, bota o cara na rua, porque veio uma lei abolidora, que diz que aquele comportamento não é mais criminoso. E o que vem a ser novácio legis impedius? É uma nova lei pior. É basicamente, você tem uma conduta, um crime A, hoje, com a pena X, aí amanhã vem uma lei e diz que este mesmo crime, sem alterar a redação, a pena agora é 2X. Então, vejam, não foi uma lei que revogou, foi uma lei que alterou. Ela disse agora que aquele mesmo crime, sem alterar a redação, a pena agora é 2X. Então, essa nova lei foi o quê? Pior. Então, sendo uma lei pior, ela não vai poder voltar para me alcançar, porque é proibida a retroatividade benéfica. A contrário senso, existe a novácio legis em Mélios, que é uma nova lei melhor. Então, hoje, temos um crime que é apenado com pena de reclusão de 1 a 4 anos. Amanhã, vem uma lei e diz que este mesmo crime, sem alterar o texto, ele agora é apenado tão somente com pena de multa. Então, entre uma pena de multa e uma pena privativa de liberdade, obviamente que a pena de multa é melhor. Então, se quando eu pratiquei a conduta, meu crime era apenado com pena privativa de liberdade, se amanhã veio uma lei que falou que agora é multa, então essa lei é melhor para mim. Se essa lei é melhor para mim, ela vai o quê? Vai voltar para me alcançar, porque ela vai ser beneficiadora para mim. Ela vai ser melhor para mim. Então, quando falamos de artigo 4º do Código Penal, teoria da atividade, nós temos que é a regra geral, mas nós já explicamos aqui quando se dá uma outra atividade, quando se dá uma retroatividade. Mas existe uma observação muito interessante a fazer com relação a isto. O Supremo Tribunal Federal tem uma súmula, que é a súmula 711, que ela vai tratar de lei penal mais gravosa aplicada a crimes permanentes ou a crime continuado. Primeiramente, o que vem a ser crime permanente? Crime permanente é aquele em que os atos de execução estão a todo tempo sendo realizados, até que cesse a permanência. Exemplo, artigo 148 do Código Penal, o crime de sequestro ou cárcere privado. Você priva a pessoa de liberdade aqui e até o tempo que essa pessoa for posta em liberdade, o crime está acontecendo a todo tempo. Já o crime continuado é uma modalidade de concurso de crimes que está prevista no artigo 71 do Código Penal. E vai dizer o seguinte, que praticados crimes da mesma espécie, sob as condições objetivas previstas lá no artigo 71, tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes, todos esses crimes que ocorreram, respeitados os pressupostos do crime continuado, serão, por ficção jurídica, considerados como crime único. Então, um caixa de supermercado todo dia pratica um furto, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todo dia furta uma quantia, furta uma quantia, furta uma quantia. Até quando acabar, todos esses crimes de furto vão ser considerados um crime só. E aí vai haver a exasperação da pena que está prevista lá no artigo 71. Explicado o que é crime permanente e o que é crime continuado, o Supremo vem e diz o seguinte, olha, nos crimes permanentes e nos crimes continuados, se sobrevier lei penal mais grave, sobrevier lei penal mais grave antes da cessação da permanência ou antes da cessação da continuidade, esta lei penal mais grave vai ser aplicada a este fato, mesmo que mais grave, vejam, se o crime permanente a todo tempo está se realizando atos de execução e o crime continuado também, até antes de cessar da continuidade, até antes de cessar da permanência, se sobreveio lei penal mais grave, a esta se aplica conforme o verbete simulado do Supremo Tribunal Federal. Ok? Vamos à segunda pergunta. Eu queria saber se a revogação de um crime exime a responsabilidade de indenizar. Até certo tempo, o crime de adutério, melhor dizendo, a conduta do adutério, era considerada criminosa, ou seja, a esta conduta era culminada a uma pena para quem praticasse adutério. Ocorre que, com o passar do tempo, em respeito ao princípio da intervenção mínima, o direito penal foi e disse o seguinte, olha, eu direito penal todo poderoso não me interesso mais por punir adutério não, deixa o direito civil para isso, aí revogou o tipo penal de adutério. A prática do adutério, infelizmente, a gente sabe que existe, mas não mais incide o direito penal sobre ela. E a pergunta da colega faz remissão ao Instituto da Abolicio Crimes, que a gente falou agora há pouco. Quando eu falei de Abolicio Crimes, eu disse que cessam os efeitos penais da sentença condenatória. Então, o cara foi condenado por crime de adutério. Foi imposta lá uma pena a ele. Veio lei posterior, adutério não é mais crime, então cessam os efeitos penais. Ele não poderá, por exemplo, ser considerado reincidente. Se ele tivesse, por exemplo, encarcerado, bota na rua, ok? Efeitos penais, mas permanecem os efeitos civis. Então, o dever de indenizar ainda subsistirá. Não só permanecem os efeitos civis, como também os efeitos extrapenais da condenação previstos lá nos artigos 91 e 92 do Código Penal. Então, ótima pergunta, até porque é comum que isso já aconteceu e provavelmente ainda vai acontecer daqui para o fim das nossas vidas. Então, a revogação de determinado tipo penal não exime a responsabilidade de indenizar. Vejam, quando a gente fala ainda sobre os fenômenos que ocorrem na sucessão de leis penais no tempo, a gente encerrou a boli-se o crime. Ótimo. Já pincelei sobre o novácio-legis em mélios. Já dei, inclusive, até um exemplo. Mas vamos dar outro. Observem o artigo 229 do Código Penal, que é o crime de casa de prostituição. Esse crime, gente, é interessante. Porque na época, observe que a redação original do nosso Código Penal é de 1940. Então, vejam como a sociedade mudou de lá para cá. Esse crime do artigo 229, ele incriminava condutas da seguinte maneira. Uma conduta, determinada conduta. Era assim. Manter, por conta própria, estabelecimento destinado à prática de atos sexuais. Era mais ou menos assim que dizia o tipo. Gente, lugar destinado à prática de atos sexuais ou atos libidinosos, são os motéis. Será que hoje em dia seria possível a gente dizer que os motéis incidem no crime do artigo 229? Seria possível, se não tivesse havido lei posterior que trocou a redação desse artigo. Hoje, o artigo 229 se refere a lugares que ocorram exploração sexual. Então, vejam, não é mais prática de atos sexuais. Não é mais prática de atos libidinosos. É exploração sexual. Então, se por exemplo, se porventura, algum dono de motel, ele estivesse respondendo a ação penal por conta desse artigo 229, com essa nova lei, essa nova lei foi o quê? Melhor para ele. Revogou o crime? Não revogou, não. Não houve abolicio crimes. Mas ela alterou a redação de modo que se tornou melhor para ele. Então, neste caso, esta lei incidiria, sim, sobre eventual dono de motel que estivesse respondendo a algum processo criminal pelo antigo crime, pela antiga redação do crime do artigo 229. Ok? Prosseguindo. Qual é o juiz competente para aplicar essa lei penal melhor? Gente, a resposta é depende. O juiz competente, via de regra, é o juiz de conhecimento. É o juiz de julgamento da causa. Mas vamos imaginar que o cara já foi condenado. Está lá na fase de execução. Quem será o juiz competente? A resposta, mais uma vez, é depende. Vejam, será o juiz da execução se esta nova lei melhor, para sua aplicação, depender de, por exemplo, uma simples operação matemática. E terá que voltar para o juiz de conhecimento, melhor dizendo, terá que ser arguida em revisão criminal, para que o juiz da revisão criminal aplique a nova lei melhor, se precisar de algo a mais do que uma simples operação matemática, ou seja, uma avaliação valorativa daquele fato. Vamos para um exemplo. Suponhamos que alguém foi condenado por determinado crime. E aí sobrevém lei posterior, que é melhor, mas essa lei só fez mudar o patamar mínimo e máximo da pena. Neste caso, caberá ao juiz da execução, porque ele vai tão somente ver aqueles novos patamares e adequar a pena do cidadão condenado. Mas imaginem que sobrevém lei penal, que diga o seguinte, antes não existia não, mas agora existe uma causa de diminuição de pena no crime de roubo, se a coisa roubada for de pequeno valor. É um absurdo, nunca vai existir lei nesse sentido, mas hipoteticamente. Neste caso, se o processo estiver na execução, caberá à parte, através de seu advogado, intentar uma revisão criminal, para que o juiz, que não é o mais da execução, possa avaliar se aquela coisa roubada foi de pequeno valor ou não, para poder saber se irá aplicar essa nova lei ao caso concreto, certo? E como proceder, gente, em caso de dúvida? Proteticamente, teoricamente. Se o juiz tiver dúvida, se a nova lei é uma nova lei melhor, o que acontece? Nelson Gria traz a solução. Ele diz, pergunte-se ao réu e ponto. Simples assim, pergunte-se ao réu. Obviamente, ele deverá estar assistindo por um advogado, até porque ele pode não ter conhecimento técnico para saber, mas pergunte-se ao réu, certo? Aí vem uma questão interessante. Será que pode uma lei penal, que ainda não está em vigor, ser aplicada a determinado caso concreto? Vejam, a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro diz que, se a lei nada disser com relação a quando ela vai entrar em vigor, ela entra em vigor 45 dias da publicação. Aí, imagina o seguinte, determinado crime, apenado com pena de morte, crime militar em tempo de guerra, portanto, apenado com pena de morte, o cara foi condenado, está no corredor da morte. Aí vem uma lei penal posterior e diz o seguinte, opa, esse crime agora aqui não é mais pena de morte, não. Ele agora é 20 a 30 anos de reclusão. Essa lei é melhor? É melhor. Mas aí ela diz, ela entra em vigor daqui a 30 dias, a partir da publicação. Gente, o problema é que, nesse exemplo que eu estou dando, passou os 30 dias, o cara já vai ter sido executado. E aí? Essa lei penal que ainda não está em vigor, ela vai poder reger o caso desse cidadão? A doutrina também diverge. Existem os que defendem que sim, como exemplo, o meu maior expoente, Cláudio Brandão. E existem os que defendem que não. Por quê? Seria um desrespeito à lei de introdução às normas de direito brasileiro e essa norma que não tem vigência, ela ainda não tem eficácia social. Eu preciso dizer que a corrente que prevalece hoje é que esta lei não vai poder ser aplicada a este caso concreto. A lei não pode ser aplicada durante seu período de vacácio. Ela só pode ser aplicada quando entrar em vigor. Certo? Esta é a corrente que prevalece. Ok? Vamos à terceira pergunta. Eu gostaria de saber se o crime de atentado ao pudor foi revogado? Só corrigindo a pergunta do colega, o crime era atentado violento ao pudor. Vejam, antigamente, antes de 2009, nós tínhamos o crime de estupro no artigo 213 e tínhamos o crime de atentado violento ao pudor no artigo 214. Em apertada síntese, o estupro se valia da conjunção carnal e o atentado violento ao pudor se valia da ato libidinoso diverso da conjunção carnal. O que vinha a ser conjunção carnal? Copla vagínica, pênis vagina. Enquanto que o ato libidinoso falava em ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que seria, por exemplo, o coito anal. É um exemplo de ato libidinoso diverso da conjunção carnal que configuraria o crime de atentado violento ao pudor. A pergunta do colega é muito boa, mas eu tenho que responder que não. Muito cuidado se vocês forem pensar que o crime de atentado violento ao pudor foi revogado. Vejam, ele foi revogado formalmente, mas materialmente seu conteúdo criminoso foi deslocado para outro tipo penal. E a este fenômeno se dá o nome de princípio da continuidade normativo típica. No princípio da continuidade normativo típica, o que acontece? A intenção do legislador não é tirar o crime do mundo jurídico, não. Ele só revoga um determinado artigo e joga este conteúdo para outro crime, foi o que ele fez. Hoje, o artigo 213, que trata do crime de estupro, ele é a junção do estupro com o antigo atentado violento ao pudor. Então, este crime de atentado violento ao pudor, ele ainda subsiste no nosso ordenamento, contudo com o nome Iuris de estupro, porque agora ele está dentro do crime de estupro. Então, é isso que diz o princípio da continuidade normativo típica. Vejam, vou repetir, o tipo é revogado formalmente, mas materialmente seu conteúdo criminoso é deslocado para outro tipo, porque a intenção do legislador era continuar reprimindo criminalmente aquele tipo de comportamento. Então, o melhor exemplo do princípio da continuidade normativo típica é justamente o crime de atentado violento ao pudor, que foi deslocado para o tipo penal de estupro. Certo? Então, respondendo a pergunta de forma mais objetiva, não, não, o crime de atentado violento ao pudor não foi revogado completamente. Ele foi deslocado para outro tipo penal. Não houve, portanto, o que se chama de abolicio crimine, já explicado aqui um pouco tempo, há pouco tempo atrás. Certo? Vejam, ainda há outra questão muito importante a falar sobre a aplicação da lei penal no tempo. Vejam que quando eu falei da extratividade, eu tomei o cuidado de dizer que determinada lei penal já revogada pode ultra-agir como regra se for para beneficiar. Se for para beneficiar. Aí pode. Via de regra. Só que no artigo 3º do Código Penal, nós temos o que se chama de leis excepcionais e leis temporárias. Aqui são outros 500. Seguem-se outras regras. Primeiramente, o que vem a ser lei penal excepcional e o que vem a ser lei penal temporária? Lei penal excepcional é aquela que vai ter vigência durante determinada situação específica. Situação específica. Lei temporária é aquela que irá ter vigência sob determinado tempo específico. Tanto a lei excepcional quanto a lei temporária, elas têm este caráter de temporariedade. Só que a temporariedade da lei penal excepcional é circunstancial. É enquanto durar a circunstância que a deu em sejo. Na lei penal temporária, o limite é temporal. A duração é temporal. Ou seja, determinado período de tempo. Ok. Dito isto, vamos para exemplos. Para, em seguida, explicar a peculiaridade de sua aplicação. Imaginemos que o Brasil entre em guerra. E durante a guerra, durante a guerra, ocorre que enquanto o Brasil estiver em guerra, é crime vender botijão de água por um preço superior a cinco reais. Então, se você vender botijão de água a seis reais, você pratica crime segundo esta lei penal excepcional. Mas ela diz, enquanto durar a guerra, limite circunstancial, gente. Acabou a guerra, acabou a guerra, ela se auto-revoga. Ela se auto-revoga. Ela automaticamente perde a sua vigência, porque cessaram a, cessou a situação que a deu em sejo. No que tange a lei temporária, lembre-se que eu disse que é uma situação em que ela vinge durante um período de tempo. Então, vamos lá. Teve a Copa do Mundo. Um exemplo hipotético. Do dia 1º ao dia 30 de julho, quem for para estádio de futebol assistir jogos da Copa do Mundo com camisa de times brasileiros de futebol, comete crime previsto aqui nessa lei temporária. vejam, do dia 1º ao dia 30. Isso significa dizer que do dia 30 em diante, mesmo que ainda tenha Copa, porque o limite não é circunstancial. A lei, neste meu exemplo, não está falando em quanto durar a Copa. Ela está falando em do dia 1º ao dia 30. Então, chegou no dia 30, Ah, mas tem Copa ainda. Lei temporária, o limite é temporal. Então, a partir do dia 30, você pode ir para jogo da Copa, se ainda estiver rolando a Copa, com camisas de clubes de futebol. Você não vai estar praticando crime. Assim como a lei excepcional, ela também é uma lei autorrevogável. Ou seja, cessou o período de tempo, ela vai se autorrevogar. Ela vai desaparecer automaticamente. As leis penais excepcionais e temporárias, portanto, não precisam daquela regrinha da lei de introdução às normas do direito brasileiro. Elas não precisam que venha a lei posterior que a retire do mundo jurídico. Elas saem sozinhas. Elas saem sozinhas. Então, vejam. Qual é, explicadas as leis temporárias, explicadas as leis excepcionais, que uma tem limite circunstancial, a outra tem limite temporal e que elas têm autorrevogabilidade. Qual é a peculiaridade? A peculiaridade é que as leis penais temporárias e as leis penais excepcionais, elas possuem ultraatividade. Tudo bem. Ah, Alexandre, mas você disse que toda lei penal tem ultraatividade. Disse e redigo. Tem. Só que a regra geral é que a ultraatividade seja para beneficiar. Mas no caso das leis penais excepcionais e leis penais temporárias, essa ultraatividade, ela é possível, mesmo que para prejudicar. ou seja, se durante a vigência de uma lei excepcional, naquele exemplo que eu dei, você vendeu botijão de água por seis reais, você praticou crime. Mas a lei excepcional tem um limite circunstancial, então acabou a guerra, ela se autorrevoga. Ok. Então, significa dizer que acabou a guerra. Se o teu processo ainda não acabou, se tu ainda está respondendo o processo, então, a lei penal excepcional saiu do mundo jurídico, então, ela não vai mais ser aplicada. Nananino, não. Assim, seria muito bom, né? Você praticava o crime, quando ficava se esquivando da aplicação da lei penal até acabar o período, e você não sofreria mais punição. Então, não é assim. Mesmo que acabe a guerra e essa lei penal se autorrevogue, ela ainda vai ultra-agir para reger aquele seu fato praticado durante a vigência dela. Mesmo o raciocínio se aplica à lei penal temporária. Se durante o dia 1º a 30 de julho, naquele exemplo hipotético que eu dei, você foi a campo com camisa de clube de futebol, você praticou crime previsto naquela lei temporária. Então, passou o dia 30, se tu foi denunciado, está respondendo o processo, o processo não acabou, então, não pode mais ser aplicada, seria muito bom também, né? Não. A lei penal temporária vai poder ultra-agir para alcançar aquele fato praticado durante a sua vigência. Certo? Então, as leis penais excepcionais e temporárias têm esta peculiaridade. Elas permitem a ultra-atividade desde que para beneficiar. Desculpem, mesmo que para prejudicar. Pelo contexto, acho que deu para entender, embora eu tenha trocado o nome. Certo? Agora, cuidado. Pode acontecer de termos uma lei temporária. Ótimo. Lei temporária está lá dizendo que conduta X é crime. Ela se auto-revoga. Ok, mas não é obrigatório ela se auto-revogar. Pode vir uma lei posterior que a revogue expressamente. Neste caso, há abolicio criminis. Neste caso, ela não vai ultra-agir. Tanto a lei penal excepcional quanto a lei penal temporária, elas ultra-agem se elas forem revogadas pela sua auto-revogabilidade. Se acontecer com elas a regra da lei de introdução às normas do direito brasileiro, ela vai perder a sua aplicabilidade porque foi revogada por outra e não porque ela se auto-revogou. Então, neste caso, aí sim, ela não poderia mais ultra-agir e haveria, portanto, a figura do abolicio criminis. Ok? Quando nós falamos de retroatividade, nós ainda temos que falar da possibilidade de retroatividade ou não da jurisprudência. Vejam, a jurisprudência é o conjunto de decisões judiciais reiteradas sobre determinado assunto que servem como norte para demais decisões de demais tribunais. Certo? Então, será que é possível uma jurisprudência retroagir para beneficiar? A resposta é sim. Notadamente, se se tratar de súmulas vinculantes. Aí é que sim mesmo. Aí é que sim ela pode retroagir. Certo? E, gente, para finalizar, nós só precisamos falar da lei intermediária. O que é a lei intermediária? É uma lei que não estava vigente ao tempo do fato e nem é vigente ao tempo da condenação. É uma lei que ficou no meio na sucessão de três leis. Então, esta lei que ficou no meio, se ela é mais benéfica do que a lei anterior a ela, ela vai retroagir para reger lá a época do fato. E se posterior a ela veio uma lei mais grave, essa lei mais grave não pode voltar. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai ultraagir. Então, a lei intermediária é uma lei que fica entre duas e que, ao mesmo tempo, ela retroage e, ao mesmo tempo, ela ultraage. Obviamente, desde que para beneficiar. Nesta aula, nós falamos sobre os principais fenômenos que ocorrem na sucessão de leis penais do tempo, falamos da teoria adotada no Código Penal, falamos do princípio da coincidência e falamos também de lei intermediária e falamos também de retroatividade da jurisprudência. Então, espero que tenha sido proveitoso e até o próximo encontro. Tem dúvida sobre o assunto? É só mandar um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br